E outro também muito falado É o Cardarini Que também não é É um agonista de PPAR Exato Só que aí tem muita questão Do câncer Que encontrava no rato Então, cara Que é um estudo Não é que é um estudo Mal conduzido Mas a estipulação É mal Então, cara Realizada, né O Cardarini foi Meu, se eu não me engano Foi 40 miligramas por quilo 30 miligramas por quilo Durante um ano, né A vida do rato E o rato teve 3 anos Então, é O que acontece O que acontece É um fármaco legal Interessante Não acho legal Para anabolismo Não acho bacana Não faz a menor diferença Sim O que ele aumenta É a capacidade aeróbica Ele aumenta muito Porque ele melhora ali A parte de Do perfil lipídico, né Certo A parte do metabolismo De gordura Nossa Se você pega o Cardarini Que você pode pegar o cara No zimbo O perfil lipídico dele Do pior que tem Quando você joga ele, cara Ele levanta o perfil lipídico do cara Então é muito interessante Chegar depois de ter embolona Estanzolol Atletas principalmente No pós Eu acho um uso bem válido Agora Quando a gente fala Nesses estudos Ação lipolítica Ação lipolítica É baixa, né Fraca Mas pelo Trabalhar o metabolismo Dos lipídios Inclusive Ele chegou no mercado Não é todo mundo que sabe Mas ele chegou no mercado Da pílula que substituiria O exercício físico Caralho Não sabia Foi tratado Porque ela oxida gordura Separado Mas não é tão assim relevante Não O que que acontece, cara? Aí fala Mas o Cardarini dá câncer A Cardarina O Cardarini O bagulho lá Que vocês sabem o que que é Dá câncer Primeiro O estudo foi feito Os estudos existem em fases Primeiro ele é feito em célula Em vitro Depois ele é feito em vivo Que é os animais Durante essas fases Existem Períodos Então existe o estudo de dose E existe o estudo de superdose Quando chegou no de superdose O estudo teve que ser abordado Porque foi notado ali Um aumento de células cancerígenas No corpo O que que acontece? Foi na fase de superdosagem Então, pô Se eu aumento a dose No talo Igual eu te falei Se eu não me engano Foi 40mg por quilo Durante um bom período de tempo Pô Se você usar paracetamol Nessa dose Você vai derreter tudo É verdade E parece que toma ruim Não é? Entendeu? O negócio tá na dose O segredo tá na dose Tempo de uso Não pode bagunçar O que eu vi É que o tempo de uso No rato É como se fosse Um terço da vida dele É como se a gente usasse Cardarini por 30 anos Exatamente É foda Você tem que adaptar A escala e a dose Pra poder Ter uma aplicabilidade real Do estudo, sabe? Sim Mas a Anvisa não pode ver Uma brecha que é um bloqueio A gente tá falando do órgão Que bloqueou a creatina Nossa, ficou anos, né? A creatina Não tinha creatina no Brasil Você ia comprar creatina Igual um bandido Exato Porque fazia Tinha problemas Trazia problemas renais, né? Era, cara Foi terrível Foi terrível essa época A galera ficou bem franga mesmo Ou então você comprava No clandestino Importada, né? Cara, eu comprei A creatina no clandestino É foda, né? Compramos Já compramos Culpa da agência Sim